Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, Namastê. Meus queridos, esta é uma mensagem para a humanidade da Federação Galáctica. Estamos aqui para informar que com base em novos desenvolvimentos e pesquisas estamos introduzindo esta nova iniciativa no planeta Terra. A ideia é criar uma zona de energia livre na Terra que serão áreas de designação que se destinam a fornecer energia limpa e gratuita, sem encargos ou custos, para aqueles nessas áreas que desejam participar desses projetos. Este novo avanço na tecnologia mudará todo o planeta. Você pode não saber que tem um representante da Federação Galáctica muito próximo. Estamos aqui para informar que estamos atualizando o suprimento de energia do seu planeta. Não há necessidade de entrar em pânico. Não vamos tirar nada de vocês e piorar as coisas para vocês no processo. Muito pelo contrário. Estaremos instalando uma nova fonte de energia totalmente gratuita que não apenas atende a todas as suas necessidades melhor do que seu sistema atual, mas também oferece muito mais. Esse sistema não apenas mantém seus eletrodomésticos funcionando, mas também mantém seu carro na estrada. Isso funciona com emissões zero e é totalmente ecológico. Ao usar a fonte de energia gratuita, você está recuperando o seu direito de existir neste planeta, sem ser taxado por outra pessoa. Você recupera a sua liberdade de viver, sem pagar pela poluição de outra pessoa. É hora de parar de pagar suas contas mensais de combustível, eletricidade ou petróleo bruto. No momento em que você perceber que não precisa de eletricidade ou óleo para aquecimento ou gás para poder viver confortavelmente, será verdadeiramente mágico. Conforme observamos, muitas pessoas na Terra estão prestes a se destruir por causa das escolhas que fizeram. Muitas dessas escolhas destrutivas são inerentes aos seus sistemas de crenças. Eles destruíram muito de seus recursos naturais e continuam a criar poluição, que altera a composição da atmosfera terrestre. Hoje, a maioria dos sistemas usa tecnologia suja e ultrapassada como fonte de energia. A Terra tornou-se muito poluída. Essa poluição está ao seu redor. Ele envolve o planeta em certos níveis. Nosso sistema gratuito de energia limpa será portátil e mais eficiente para suas necessidades. É ecologicamente correto e ajudará o planeta a se tornar mais sustentável para as gerações futuras. Com a enorme quantidade de energia disponível no espaço, o estudo de tecnologia de captura e conversão de energia completamente nova e o custo muito baixo de armazenamento de energia no espaço é prático para este componente avançado de infraestrutura fornecer energia limpa e gratuita para o planeta inteiro. Não precisa de nenhuma fiação. É sem fio e é mais forte. Assim, você pode desfrutar de poder tecnológico ilimitado para seu computador, telefone celular, eletrodomésticos, etc. sem a necessidade de qualquer combustível como eletricidade, gás ou óleo. É compatível com todos os dispositivos. Não há necessidade de carregar o telefone ou colocar gasolina no carro. Todos esses dispositivos funcionarão 24 horas nos 7 dias da semana com essa energia. Sem a preocupação de roubo de energia porque é energia livre e sem fio. Você está pronto para fazer parte desse movimento de energia livre que mudará o mundo e trará um futuro brilhante e próspero para você e sua família? Você está prestes a fazer a escolha certa que o capacitará além da imaginação. Você está prestes a tomar sua vida em suas próprias mãos. A primeira fase das zonas livres será estabelecida pela Federação Galáctica da Luz. Para se tornar disponível para esta designação não é necessário que um indivíduo subscreva qualquer religião, ideologia, sistema de crença ou modo de vida específico. A primeira fase das zonas livres de energia será escolhida estrategicamente com base em diversas variáveis incluindo, mas não se limitando a contorno do lugar, padrões de fluxo de água, padrões de temperatura, localização de pontos quentes, vórtices, movimento de placas tectônicas, pontos de tensão de placas tectônicas, pontos de tensão de placas tectônicas e pontos de pressão tectônica residual serão fatores na seleção desta área. É com grande entusiasmo que apresentamos a você este presente de nova tecnologia. Isso fornecerá a você a base necessária para permitir que a sua civilização progrida em seu caminho de ascensão. As palavras que você está lendo agora são apenas um vislumbre dos principais objetivos da Federação Galáctica. Estamos aqui para preparar você e seu planeta para a ascensão. E não vamos parar até que você e todos os outros na Terra experimente a iluminação e se tornem livres. Nós os amamos muito. Estamos aqui com você. Somos sua família de luz. Arrou.